Oi, filhos! Estou aqui no Aras, do meu bebê, e aquela parte ali eu não conheci ainda. Eu tô muito curiosa, porque... Então, vamos lá conhecer juntos. Bora. Será que eu passo aqui? Ai, não. Aqui é aquele lugar onde você traz o gado pra vacinar, né? É, acho que é isso. Vacinar e marcar. Agora vamos ver o que é aquilo. Parkour! Ah, eu acho que aqui é a famosa guilhotina, será? Me corrijam se eu estiver errada, viu? Mas eu acho que é aqui onde... Capa. Ai, meu Deus, eu leio um pó. O que é isso? É, eu acho que é aqui mesmo. Ah, a Marquesa me encarando. Marquesa é a mulinha de trabalho. Vou mostrar ela pra vocês. Oi, Marquesa! Lembra de mim, meu amor? Olha o tamanho das orelhinhas. Te amo, coisa linda. Mas que boa tarde, cheguei aqui no Aras e eu vou mostrar uma coisa muito legal pra vocês. Eu achei muito interessante. Todas essas aguinhas são receptoras. Elas são colocadas aqui neste tronco, onde são depiladas. Aí passam os fernadinhos pra não dar carrapato. E fica assim. Eita, meus amores! Sério, muito legal. Cabeleleira Leila. Cabelos, unhas, hidratações e unhas. E deixam todas elas depiladinhas. Meu boy me mordeu e olhem o que aconteceu. Filho. Filho. O Filipes me mordeu de novo. O filho, você não tá sabendo mais comer. Filho, você tá mordendo mamãe. Dá um beijinho pra charar. Ai, obrigada, filho. Você tá mordendo, machucando mamãe, filho. Olha aqui. É, beijinho pra charar, meu amor. Beijinho pra charar. Mas não é pra engolir minha mão, não. Eu amo você. Fui gravar a história com o meu macaquinho e olhem o que aconteceu com o Cacá. Beijar esses não-não-se-o aí. Concordar? Concordar? Você achou junto? Eu vou mostrar uma coisa pra vocês. Eu e a minha amiga estávamos indo tranquilamente lá na horta pegar umas hortelãzinhas. Até que, do nada, a gente encontra isso. É, agora eu preciso ver onde que tá, que eu não lembro. Ali. Olhem isso. É a troca de pele de uma cobra. Meu Deus. Olha que legal. Pra vocês, profissionais de cobras, comentem aí que espécie é essa. Eu vou lá mostrar pro pessoal. Ó. Partiu isso da anatomia com ela. Mentira. Foi colocar um remedinho e olhem o que aconteceu. Primeiro, a anestesia. Mentira. Agora o remedinho e cacá. Eu dormi, eu tô sentindo ainda. Já foi, você nem sentiu. Já, já foi. É mentira. Linda é linda. Vocês não estão preparados. Olhem quem voltou. Sim, a máquina de fazer skincare. Nossa, eu tava morrendo de saudade de gravar vídeo com ela. E na receitinha de hoje, nós vamos usar ração de tucano. Isso mesmo, ração do tuk-tuk. Bora lá, que eu tô muito ansiosa pra ver como que vai ficar. Vamos ligar na tomada. Welcome to you, Smart Fruit Facial Mask Machine. It's a pure water. Ok, primeiro passo, vamos colocar água. Água 60. Agora vamos fazer a misturinha com ração. Raçãozinha. Coloquei um pouquinho de água pra dissolver. Ficou assim. Ah, e a misturinha é 20. E pra finalizar, o colágeno. Ai... Aí... Aí... Prontinho, agora é só aguardar. Olha lá, começou. Ai, eu perdi a tampinha, tá? A parte 2 eu vou soltar na pivizinho. Não, filho. Não pode morder o róizinho. Não pode morder o dedinho de róizinho, periquito. Divide um pouquinho pro Jack, Rói. Nossa! Não, divide pra ele. Se não quer dividir, Rói. Vocês sempre me fazem esse tipo de pergunta, que é quanto eu gasto com os meus animais, já que eu tenho muitos. Por eu ter muitos animais, é claro que eu vou gastar muitos. Só que eu gosto de comprar a melhor ração pra todos. O que acaba gastando mais ainda. É que eu gosto de comprar as rações que tem todos os nutrientes necessários pra cada animal. Então por isso que acaba ficando mais caro. E cada animal tem o seu tipo de ração, por exemplo. A Mia e a Pavanelli, por serem castradas, elas têm a ração de castrados. A Pérola tem ração de pelos longos adulto. A Lia de filhotes pelos curtos. E a Zé Carla Lohan de filhotes pelos longos. Entenderam mais ou menos? Aí tem as rações estrusadas pras aves, arara, tucano, calopsitas. Jack, que é o ringneck. Ração do róizinho, meu macaquinho. Fora as outras também. Mas assim, eu não sei exato quanto que eu gasto. Só sei que é caro porque às vezes eu olho pra esse lado e dou aquela... Quase morre do coração. Mas é isso, alguém me patrocina? Olha o estado do meu cabelo. Você viu o que você fez no cabelo da mamãe? É. Olha aqui. E você acha bonito isso? Acha bonito? Quer fazer gracinha? Presta atenção, Raiane Jr. Olha aqui. É. Tudo isso. Coisa mais feia? É. Não pode fazer isso. Ai, meu bolho. Não pode fazer isso. Com o cabelo da mamãe. A mamãe tá triste agora, é. Se você tem fobia de rato, pula esse vídeo. Não, eu vou mostrar pra vocês uma coisinha. Ai! Ai, que susto. Ai, meu. Ai, o tamanho. Sério, como alguém pode ter fobia disso daqui? Não é possível. Não é possível. Olha aqui. Ai, meu Deus do céu. Eu não aguento. Olha que coisa fofa. Eu acho que essa cinzinha é fêmea. Esse daqui é macho. E a branquinha também é fêmea. Mas eu não tenho certeza. Porque como eles são muito pequenininhos, né? Às vezes confunde. Mas olha que coisa deliciosa da vida da faixa. Eu não aguento. Olha aqui. Olha aqui, meu amor. Não quer, não quer. Sério, eu sou muito apaixonada. Olha que coisa mais... Ai, meu Deus do céu. Bom, vou lá deixar essas cinzinhas mimindo. Ai, é muito bonitinho. Cheguei agora de lá. Eu acho que vocês já notaram, né? E eu até filmei, só que dessa vez eu prefiro não postar porque foi horrível. Pra quem não sabe, eu tenho fobia de agulha. Desde pequenininha. Eu nunca entendi o motivo. Só de falar e eu começo a chorar. Só que dessa vez não foi um simples choro que nem das outras vezes que eu tomei injeção. Que vocês viram. Eu não sei o que aconteceu, mas eu entrei lá e já comecei a ter falta de ar. Eu... Eu não sei. Aí eu comecei a me tremer toda. Quase desmaiei. Eu sei que vai ter gente que vai falar, ah, é frescura, não sei o que. Quem dera se fosse frescura mesmo. Eu queria que fosse frescura, viu? Porque olha, eu fico com ódio de ter isso. Eu não sei. Não sei se é fobia, se é medo. O pior é que é muito estranho. Porque eu não sinto dor, entendeu? É só um pânico. Eu não sei explicar. Mas é isso. Eu não tô conseguindo mexer meu braço. Ai, que delícia. Se esteja de ciúmes com meu boy Filipe e se olhem o que aconteceu. Que coisa linda da mãe. Que coisa mais linda. Que coisa mais linda você. Que linda você. Você, sim. Cacacá ciumento. O que o seu pai acha da sua amizade com o Philips? Philips, pra quem não sabe, é o meu boi de estimação. Então, o meu pai, ele acha bonitinho e tal, né? Só que o Philips, ele é sortudo. Porque ele é meu. Ele é meu de estimação. Então, ninguém toca nele. Ai, meu pai só fica meio assim, né? Porque... Perdeu o boi. Brincadeira. Ou talvez não. Não, mas o Philips, ele é meu. De estimação mesmo. É o boi de estimação. Ninguém toca nele. Não vai vender. Não vai virar churrasco. Então, ele é o boi que vocês vão ver ficar velhinho. Eu nunca vi um boi ficar velho. Vocês já viram? Eu nunca vi um boi ficar velho. O Philips vai ser meu primeiro boi a ficar velho. Mas o meu pai, ele acha muito interessante. Até eu, eu acho muito interessante. Porque eu nunca imaginei tendo uma amizade tão forte com um boi. E o meu pai, ele fica muito feliz. Porque ele vê esse amor entre a gente. Churrasquinho. Vou levar vocês pra conhecer o namorado da Bettina. Pra quem não sabe, a Bettina é minha pônei. Oi, menino. Não é esse namorado da Bettina, mas olha que coisa. Ai, doido. Cuidado, pelo amor de Deus. Não vai levar choque, meu amor. Tudo bom, príncipe? Nossa, eu já levei choque várias vezes aqui. Misericórdia. Que coisa mais linda você é. O namorzinho da Bettina tá ali, ó. Olha lá o namorado da Bettina. Ele é muito medroso, muito. Ele é mansinho e medroso. Eu vou tentar chegar perto dele. É porque ele não me conhece. Oi, periquito. Olha que coisa mais linda. Ele é branquinho. Oi, criança. Olha o tamanho. Que lindo que você é. Imagina. Oh, meu Deus. Que coisa mais linda. A única diferença é que ele não morde, né? Não, não, né? Nossa, meu pai vai me matar. Eu espero muito que esse vídeo não chegue nele. Então, teve um dia que eu levei o Royzinho lá pro apartamento. Não lembro porquê. Eu acho que a gente ia fazer algum... Ai, que coração. Acho que a gente ia fazer alguma coisa. E aí, ficou na responsabilidade do meu irmão cuidar dele. Porque eu fui pra faculdade. Eu fazia faculdade à noite. Aí tá. Cheguei da faculdade bem plena. Quando eu abri o meu quarto... Ai, ai. Não. Vocês não estão entendendo. A minha reação tava que nem aquela música lá vai tomar uma sentadona, sabe? Que, inclusive, eu vou colocar agora no reço. Sempre quando eu fico com raiva do meu irmão, eu coloco uma música no reço. Porque lá tem todas, todas. Baixem. Aí eu mandei essa mensagem pro meu irmão. Você deixou a luz acesa e o Roy solto? Olha só o que essa criancinha fez com o meu quarto. Tandam! Sério, vocês não estão entendendo. Ele destruiu o meu quarto. A Belinha tá dentro da estância. Ô, Belinha. O que você tá fazendo aí, Belinha? Cabeçuda. Vai. Isso. Vai. Alguém deixou a porteira aberta. A Belinha entrou dentro da estância. Vai, Belinha. Vai. Vai. Isso, Belinha. Andando. Doida. Ô, Belinha. Ô, Belinha. Pra lá, doida. Vai. Pra trás. Não, louca. Vai, Belinha. Não, Belinha. Ai, meu Deus do céu. Vai, Belinha. Seguindo. Tadinha. Ela tá mais perdida que eu. Ai, que bumbum lindo. Vai, filha. Vai. A princesa teve neném. Ah lá. Vocês estão vendo. Nossa, Eduarda. É isso mesmo. Meu Deus. Meu pai vai me matar. Eu quebrei a porteira. Meu Deus. Ai, calma. Vai dar tudo certo. Não, calma. Pera. Pronto. Não vi em folha. Pronto. Ninguém viu. Não. Ninguém viu, né? Não. Não. Ok. Olha lá, a princesa. Eu vou lá ver. Nossa, olha o tamanho do mato. Ai, me vergonha. Ué, cadê o nenê? Ah, tá. Ah, não. Ah, não acredito. É a Bettina. Ai, tinha que ser, né, Bettina? Cabeçuda. Tinha que ser você, né, rata? Tava aqui toda feliz, achando que a princesa ia parir. Mas enfim, será que a princesa tá grávida? Será que a Bettina tá grávida? Eita, meus amores. No vídeo de hoje eu vou fazer um arrumem-se comigo, porque eu vou sair pra jantar. Acabei de sair do banho e vamos lá. Nós temos aqui esse lookinho, que é um vestidinho que amarra com esse saltinho trançado. E esse outro aqui, que também é um vestido, só que eu usaria com essa bota. Eu acho que eu vou com esse. Vou provar. Eu quero ver como que eu vou fechar, sendo que eu tô sozinha. Foi. Nossa, quem é essa? Ó, vai ser esse mesmo. Vou colocar esse brinquinho de coração, que é uma coisa assim mais romântica. Mas antes eu vou secar o meu cabelo e fazer a make. Eu não sei me maquiar, mas eu vou tentar. Não acredito que meu irmão levou o secador. E agora? Perfuminho. Resultado. Eu vou fazer a Bettina encontrar o seu ex. Sim, do nada, o ex da Bettina apareceu aqui e trouxe um amigo. Ah lá, o ex da Bettina. Quem lembra? E esse daqui é o amigo dele, que eu acho que é um mini burro. Porque não parece um pônei, sério. Eu não entendo nada, mas não parece. Ah lá, ele não parece um mini burro? Não sei. Mas no vídeo de hoje eu vou fazer esse encontro acontecer. Porque eu vou passar eles pra esse passo aqui e a Bettina também, pra ver qual que vai ser a reação dela. Mas vizinho, fica tranquilo que depois eu libero eles aqui de novo, tá? Oh, filha, você vai conhecer seu ex, filha. Filha, mas você namora, hein? Você tira o olho dele. Vou fechar aqui. Vem, B. Ihuuu. Ah lá, o ex da Bettina tá vindo. Vem. Ipi. O que é isso? Tá fazendo amizade? Aê, olha o tamanzinho dele. Fecha aqui. Vem, Bettina. Ai, que bonitinho. O passarinho pousou nele. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Bettina. Você namora, filha. E olha esse príncipe. Que coisa mais linda da vida, é? Que gostoso que você é, machinho. Que gostoso que você é. Não vai me dar choque, doido. Esse eu acho que é o Spartanus. Não lembro o nome dele. E ele gosta de comer... Ok. Ele gosta de comer cabelo. Ai. Para, doido. Spartanus, vem cá. Eu não sei se você é Spartanus, se você não for, me perdoa. Que isso? Que que é isso? Por que que você tá fazendo isso, doido? Então, tá, né? Ok. Que isso, meu amor. Você tá carente? Auê. Na vizinho. Mo Max dá um programa. We always hear it all. Tchau. 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 Parte 2 da Bettina encontrando seu ex Ô Bettina, que que é isso, filha? Você namora, sua doida Ela indo conversar com o ex Ih, mas a Bettina encucou com o burrinho, hein Bettina Eu vou contar pro seu namorado, Bettina Você não gosta deles, filha? O burrinho ainda atrás dela Indo tirar a satisfação do porquê Terminou com o namorado O que que tá acontecendo, gente? Vim trazer aqui a minha pônei chata Pra cortar o cabelo E vamos ver, né Como que ela vai voltar Ó o tamanho da franjona dela Calma, Bettina Você vai ficar linda, filha Você vai mudar o seu visual Não Filha Resolve montar na Anitta Pela primeira vez Se olhem o que aconteceu Isso! Mentira! O grito do nervosismo KKKKKK Vou levar vocês pra conhecer os garunhões Olha lá, ó Tá escondidinho Oi! Lembra de mim? Oi! Tudo bem? Ai, você tem medo, ué? Olha o tamanho Você tem medo Não precisa ter medo, não Ai! Caramba, levei um chão